Bom, primeiro que é legal a gente entender que o DDD propõe também um modelo arquitetural, um padrão arquitetural de responsabilidade clara das camadas. Você tem ali uma camada de infraestrutura que isola, é ela que é responsável por tudo relacionado à infra. Tem a camada de domínios onde você resolve regras de negócio. E uma das coisas que é interessante a gente salientar aqui é que quando você pensa no domínio, isso é difícil, não é uma parada simples. Não sei exatamente porquê, mas provavelmente pela forma como nós aprendemos a programar. A gente aprende a programar de uma forma estrutural, lógica de programação. Ninguém aprende lógica de programação direto em um paradigma de orientação a objetos já aplicando os pilares de orientação a objetos. A gente aprende o algoritmo ali, vai do básico, estrutura de decisão, estrutura de repetição, recursividade, né? Você aprende a programar de uma forma estrutural. E aí na hora que você vai fazer um trabalho de montar os seus domínios, de codificar os seus domínios, existe uma dificuldade muito grande em não tornar o domínio anêmico, né? E aí o pessoal acaba misturando muito responsabilidades que poderiam estar, por exemplo, em outras camadas. Até, por exemplo, uma regra de... um filtro, né? Uma regra de filtragem de dados. Um like, por exemplo. A pessoa tem a preocupação de trazer esse tipo de coisa pro domínio. E não necessariamente é do domínio, né? A gente consegue entrar numa discussão de sexo dos anjos aqui até, em relação ao que deveria estar no domínio. Mas o domínio, né, tipicamente você vai aplicar a regra de negócio nele. Então, você vê uma entidade só com propriedades e chamando ali um banco de dados pra fazer um... injetando ali dentro a camada de infra pra fazer a gravação dos dados, o get set dos dados. Cara, se a sua aplicação inteirinha é assim, talvez não tenha feito sentido você escolher o DVD, né? Porque o DVD, ele pensa, ele tem uma premissa aí de que você tem um negócio complexo, né? Que existem negócios e áreas de negócio ali que inferem em domínio. Afinal de contas, ele se ataca o coração da complexidade pensando que essa complexidade é o negócio, né? E não outros atributos, tá? Agora, você não é impedido de pensar em domínios, né? E usar a segmentação de domínios e trabalhar com outra abordagem, tá? É que as pessoas, elas... Eu não sei, eu sinto... Eu vejo isso no mercado. Existe uma ansiedade por dizer que aplicou muitas coisas. Então, as pessoas gostam de dizer que, poxa, eu tô trabalhando com microserviços, ao mesmo tempo com DDD, ao mesmo tempo com arquitetura hexagonal, ao mesmo tempo tô usando serverless, ao mesmo tempo, né? Enfim, eu vou colocando várias coisas parece que pra enchar o meu currículo, né? Com todas as coisas pra poder dizer que eu sou o programador. Ou o arquiteto, né? O cara que pensou em uma arquitetura megazord ali. E olha, assim, eu gosto, eu saliento isso. Eu já falei algumas vezes, né? Mas gosto de salientar... Cara, o ápice da sofisticação. Simplicidade, né? Então, quanto mais simples for a sua arquitetura, o seu desenho, na prática, melhor, tá? É importante que você coloque complexidade onde precisa ter complexidade. Não colocar torto e direita. Não colocar quando você não precisa daquilo. Agora, esse pensamento de estruturar a sua aplicação por domínios é válida. Até quando você tá falando de microcomponentização mesmo, de ponta a ponta, eu vou dar um exemplo. Eu vi uma aplicação que ela era orientada a microfrontends, né? Ou microsites. É que antigamente, lá no comecinho, o pessoal falava microsites. Hoje em dia, o pessoal começou a falar microfront. Microfront é uma parada que possibilita, né? De novo, as pessoas gostaram de colocar microfront mais microservices, mais algumas outras coisas aí. Mas você poderia ter uma aplicação orientada a front-ends, tá? Dinâmicos. Falando de um modelo de mercado de microfront, Eu já vi aplicações assim, que a inteligência maior vinha pro front, né? Você trabalhava literalmente com BFF, né? Que ele é só suporte pro front, né? A inteligência maior tá dentro do front. E hoje em dia, front-ends tem N camadas, né? Você pegar ali um Angular, um React, né? Tem serviço, tem um monte de coisa na camada de front. E aí você tem um back-end só pra ser um servente ali do front-end, né? Não necessariamente você vai trabalhar com uma API, com microserviços que são reutilizáveis. Você vai, muitas vezes, colocar um BFF daquele front. Funciona? Dá pra trabalhar com DVD assim? Dá. Eu posso ter uma interface inteira, uma telinha inteira, que é responsável por um domínio, por uma parte de um domínio, um conjunto de interfaces ali que representam um domínio, né? Posso trabalhar? Posso, né? Precisaria ter... Eu tô trabalhando com o conceito de domínios, né? Eu tô falando que aquele conjunto de artefatos técnicos, né? Eles atendem um domínio. Então, de novo, ó, não tô trabalhando com DDD, mas eu tô usando a segmentação modal, né? A segmentação do modelo de domínios do DDD, tá? Então, de novo, eu não preciso aplicar tudo do DDD. Eu não preciso aplicar a linguagem ubíqua, mais os padrões arquiteturais da abordagem, mais a forma de desenhar exatamente, né? Que ele propõe. Não preciso usar tudo isso. Eu posso usar uma parte, o que é mais interessante pro meu negócio. É lógico que é importante conhecer a fundo, né? E ter algum tipo de experiência também fazendo alguns... No mínimo, algumas foques ali pra entender a dor e como que funciona, antes de você direcionar, tá? É importante. É importante colocar um pouquinho a mão na lama ali, né? Antes de falar, ó, façam desse jeito. Mas, de qualquer maneira, não existe uma bala de prata, né? Sempre... É legal a gente sempre pensar nos dependes que a gente tem aí no meio, nos trade-offs que a gente precisa decidir, né? As decisões que nós temos pela frente, né? As técnicas, principalmente, né? Pra resolver os problemas funcionais. E o DDD puro, eu vejo ele funcionando muito bem pra aplicações com viés mais monolítico, tá? DDD puro mesmo. Tudo que ele é... Assim, a abordagem completa, tá? Totalmente. Eu gosto de aplicações monolíticas também. Acho que elas são boas, tá? Não são ruins, não. É que a gente demonizou, né? Hoje em dia, você falar de uma aplicação monolítica, enfim, vai ser demonizado aí a sua solução, o seu desenho. Mas, por exemplo, o motor de regras, né? Que seja de qualquer coisa, um cálculo, né? Um motor que faz um cálculo de seguros, um motor de regra de... De regra de negócio mesmo, que toma inúmeras decisões. Cara, é perfeito você aplicar o DDD ali, tá? Dá pra aplicar com microserviços? Dá. Você pode criar, né? De novo, colocar os microserviços, organizar eles usando o conceito de domínios, né? E alguns atributos técnicos, você... Quando você tá falando de abordagem orientada a microserviços, né? Você vai levar essas coisas todas pra componentes. Tipo, quando a gente fala de service mesh. Você vai botar onde? Vai botar em vários componentes técnicos aí no meio fila, né? Pra distribuir, pra fazer gravação no banco. Você não vai ter tantas preocupações de ter várias camadas com adaptadores ali. A sua própria infraestrutura faz esse papel, né? Você tem ali um... Por exemplo, um Kong ali, no caso de um service mesh, que já tá fazendo esse papel de adaptador pra você. Não precisa codificar o adaptador e codificar mais um zilhão de outras coisas. Você consegue mocar um microserviço até com entrada e saída de gravação de dados, uma vez que quem vai fazer isso, de repente, uma fila, né? Vai estar numa fila ali, chamando um Lambda que grava num banco. Se estiver trabalhando com serverless. Cara, tem um microserviço, você não precisa colocar uma camada de adaptador, blá, 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 pra jogar ali um método de teste pra conseguir mocar o teu teste do teu microserviço. Você consegue mocar ele sem necessariamente ter todas essas camadas. Vou fazendo mais simples. Então, de novo, o desenho arquitetural, né? As camadas que você vai colocar na tua solução, é importante que elas tenham uma responsabilidade definida, né? A responsabilidade de cada camada, ela precisa ser bem definida. Precisa ser claro, né? O porquê daquela camada. Por que ela existe? Não pode ser uma camadinha de bypass, né? Uma camada clara, responsabilidade clara. E, por fim, né? O desenho arquitetural, assim, ele não impacta diretamente em você utilizar ou não o DDD. Você pode ter uma camada de domínios que você pode acoplar ela em microserviços, em frontes, né? Como eu já exemplifiquei algumas vezes, você pode ter uma camada de domínios que ela é um pacote, que você adiciona essa camada, pluga ela literalmente, né? E deixa as coisas como cascas. Tem um microserviço que é uma casca. Ele usa a camada de domínios e usa uma outra camada de infra ali pra fazer o que ele precisa fazer de gravar dados. Aí eu pego essa camada, a mesma camada de domínios, e coloco ela lá no front-end pra trabalhar só com as entidades dela, servir já de contrato pra passar pro back-end. Eu posso fazer isso, tá? São possibilidades aí do modelo.